Não sei o Leona, mas que tivesse jogado no Nijinho, alguém que soubesse jogar de center for, porque eu devo ter perdido todas as vozes que foram endereçadas para mim. Eu nunca joguei de center for, tem que jogar de costa para o golo, tem que saber virar, de maneira que para mim foi absolutamente negativo estar ali naquele center for. E se eu jogasse Nijinho ali naquele miolo de campo, naquele meio de campo, eu teria quase certeza que o resultado poderia ser bem outro.